Pesquisadores desenvolveram uma técnica que usa células-tronco para recuperar a visão de idosos que sofrem de uma doença degenerativa nos olhos. O tratamento foi testado com sucesso no HC de Ribeirão. A degeneração macular é mais comum em pessoas com mais de 50 anos e pode levar à cegueira. A doença pode ser causada por fatores genéticos, mas pode estar associada a outros fatores, como tabagismo, pressão alta e exposição a raios ultravioleta. A doença ataca a retina e vai causando a perda progressiva da visão central. Quando ela começa a dar os primeiros sintomas, ela aparece uma imagem borrada no centro da visão, tanto para longe quanto para perto e mesmo com óculos. Então o paciente começa a sentir que o centro da visão está embaçado. Estima-se que no Brasil, 3 milhões de pessoas convivam com a doença ainda sem tratamento. E esse número deve aumentar com o passar dos anos, já que a população está envelhecendo. E a esperança para melhorar a visão dessas pessoas surge de uma pesquisa feita aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Num estudo que já dura mais de 3 anos, os médicos fizeram um autotransplante de células-tronco. Essas células foram isoladas em laboratório e depois aplicadas direto no olho desses pacientes. Foram 10 pacientes selecionados. Esses pacientes chegavam no dia, colhiam o material do osso da bacia, um procedimento simples com a anestesia local. As células-tronco eram separadas e no mesmo dia a gente injetava 0,1 ml dentro do olho do paciente. O seu Manuel tem 72 anos e desde 2002 convive com o problema. Não via, não conseguia ver televisão, parei de dirigir, não usava internet mais, não saía. Comprometeu muito a minha vida. Em 2015 ele recebeu uma injeção intraocular de células-tronco no Hospital das Clínicas e conta que a visão melhorou muito. Eu venho do Rio para aqui sozinho, né? Todo mundo fica admirado, mas eu venho sozinho e enxergo. Não vou dizer que enxergo como eu enxergava antes de 2002. Mas enxergo bem. Uso internet, celular, televisão. Os pacientes foram acompanhados durante um ano de três em três meses. Exames comprovaram melhora em 80% das pessoas que participaram da pesquisa. O principal avanço é a gente poder ter alguma ferramenta terapêutica, esperança de alguma ferramenta terapêutica que não é a cura da doença, mas que pode amenizar a evolução dela. Agora a pesquisa deve ser ampliada com um número maior de pacientes. Os próximos passos é aumentar o número de pacientes nessa pesquisa para ter uma melhor avaliação, não só na eficácia da terapia, como também na segurança. Tinha que dar muito valor a essa pesquisa, porque não foi só a mim, não. Foi a outras pessoas. Melhorou muito. André Costa para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o presidente da Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde, Antônio Adilton Carneiro. Em São Carlos, o diretor do Instituto de Física da USP, Vanderlei Banhato. Em Araraquara, o docente e pesquisador André Capalbo Amaral. Em Sertãozinho, o diretor do Instituto Federal Campos Eduardo André Mocim. Começamos por Ribeirão Preto. Deixa eu perguntar ao presidente da Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde, Antônio Adilton Carneiro. É importante a gente entender que nós estamos com pesquisas vastas, mas a preocupação maior. Essas pesquisas, tudo aquilo que é descoberto, chega para a população no seu dia a dia? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Boa tarde, as pesquisas envolvidas na Universidade de São Paulo, como Ribeirão Preto, temos o campus da USP de Ribeirão, que é um Saisen Park, como eu costumo chamar. Essas pesquisas, boa parte delas são sim transferidas para a sociedade. Nós temos como exemplo um ambiente de inovação chamado Superaparque, ao qual essa fundação, o Instituto Polo Avançado, faz a gestão, que é uma iniciativa da Universidade de São Paulo, com a Prefeitura de Ribeirão Preto, tendo o estado como grande apoiador. E boa parte das pesquisas são transferidas. Muitas vezes não tem acesso, a população não tem acesso direto a essas informações. São coisas muito específicas, que poderemos dar vários exemplos ao longo dessa entrevista. Mas, com certeza, a população se beneficia bastante como o desenvolvimento da tecnologia olhando para o futuro. A população tem consciência disso? Com certeza tem consciência e atualmente com as mídias sociais, com o avanço da informação através dessas redes sociais, cada vez mais a população está tendo informação. Claro que muitas vezes saem mídias restritas, mas, como comentei, com esses ambientes de inovação, o conhecimento, que até então ficava só nos papéis, nos documentos científicos, agora sim, aqueles que geram protótipos de apoio ao desenvolvimento, à sociedade, estão sendo levados ao conhecimento da sociedade. Vou agora até São Carlos, diretor do Instituto de Física da USP, Vanderlei Banhato. Uma coisa que a gente fica se perguntando é o seguinte, temos o capital da tecnologia aí em São Carlos, dentro da universidade. Agora, tudo aquilo que é pesquisado aí dentro da universidade, que está em São Carlos, serve para a população da cidade e de toda a sua região? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. O nosso polo aqui de São Carlos, que é composto da Universidade de São Paulo, e também nós temos a UFSCar, que tem uma participação muito grande, nós avançamos o conhecimento em várias direções. E toda vez que é possível, do avanço do conhecimento, nasce tecnologias que são, sim, aplicadas diretamente para a população. Daqui já nasceram várias tecnologias na área de diagnóstico com raio-x, na área de diagnóstico com ultrassom, na área de cirurgia com ultrassom, na área de novos fármacos desenhados especialmente pelos grupos de cristalografia, na área de tratamento de câncer. O grande programa de tratamento de câncer utilizando terapia fodinâmica nasceu aqui em São Carlos e hoje está espalhado pelo Brasil e pelo mundo. A população da cidade e da redondeza, obviamente, são beneficiadas, porque nós atendemos, como teste das tecnologias, mais de 300 pacientes por mês. E isso, obviamente, já é um benefício já durante a fase da pesquisa. E quando as pesquisas são concluídas, obviamente, nós procuramos, principalmente com os agentes públicos, disponibilizar essas tecnologias para que possam, à medida do possível, ser consagrada pela medicina social brasileira. Então, nós temos hoje uma base no Hospital Amaral Carvalho de Jaú, onde tratamos pacientes de câncer com as novas tecnologias. Temos aí em Ribeirão Preto, uma parceria muito grande com a Faculdade de Medicina. Temos em Araraquara, o tratamento de câncer de colo de útero. E aí vai por toda essa região aqui, essa macro região, como vocês dizem. Nós estamos atuando na pesquisa e, ao mesmo tempo, já disponibilizando tudo que é seguro para a população. Quero lembrar que nós lançamos recentemente o tratamento das artroses, artrites e as feridas diabéticas e feridas úlceras vasculares. E estamos atendendo um volume, centenas de pessoas são atendidas mensalmente, numa tecnologia que se consagrou já beneficiando a população. Então, ter polos de pesquisa sempre beneficia a população. Essa é a catedral que pode ajudar as pessoas ao seu redor hoje em dia. É a evolução do conhecimento e o desenvolvimento das tecnologias. O senhor falou em catedral, o senhor tem ligação com o Vaticano? É, eu sou membro da Academia do Vaticano, mas eu falei catedral porque catedral é um símbolo que congrega civilizações. No passado, as civilizações cresciam ao redor das catedrais, como quem é mais velho lembra disso. Hoje, as novas catedrais de civilização são as universidades e os polos de desenvolvimento. É ao redor deles que, obviamente, as civilizações estão crescendo. Sem dispensar todo o valor sentimental, intelectual e espiritual que as outras catedrais diversas podem oferecer para as pessoas. Muito bem lembrados. A hora que o senhor vê o padre ou o Papa Francisco, o senhor vai conhecer também uma outra faceta muito bonita e muito importante. O senhor Araraquara agora, docente e pesquisador André Capalbo Amaral. Uma das coisas que a gente gostaria de entender, que o senhor está muito bem informado e enfronhado, é a respeito da medicina regenerativa. O que é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. A medicina regenerativa é uma área recente e de vanguarda da parte médica e que se propõe a aplicar métodos distintos com terapia, com células-tronco, com biomoléculas ou mesmo com suportes no intuito de propiciar um reparo tessidual muito mais apropriado e certamente alcançar resultados clínicos e terapêuticos que hoje os métodos convencionais não conseguem alcançar. Então é disso que trata a medicina regenerativa. Como eu disse, é uma ciência de vanguarda. Ainda há muito que se possa investigar nesse aspecto para que isso chegue de uma maneira ampla à sociedade. Mas o que se tem conhecido até então é que é uma área muito promissora e certamente ela vai revolucionar a maneira como a medicina trata a grande maioria das doenças que hoje comprometem muito tanto a qualidade de vida como a expectativa de vida da população. Deixa eu ver a Sertãozinho agora, diretor do Instituto Federal Campos Sertãozinho, Eduardo André Mocin. Em Sertãozinho, a preocupação, ou pelo menos o trabalho, é quanto a pesquisa aplicada. O que é pesquisa aplicada? Ela serve para quê e chega de que maneira para todos nós da sociedade? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho do Instituto Federal, uma instituição ainda em criação, com 10 anos, ela vem lá do Cefete, mas é uma instituição muito nova ainda com esse novo modelo. E a forma de servir a sociedade na parte de pesquisa é exatamente com essa questão da pesquisa aplicada, que está na própria lei da criação do Instituto Federal, que ela fala que basicamente, em suma, é resolver problemas de forma o mais direto possível para a sociedade. Então, para citar um exemplo aí, é o fato da gente ter que desenvolver pesquisa para resolver problemas da sociedade, a gente acaba buscando muito essa aproximação com a sociedade, com empresas, indústrias. Então, um exemplo é uma indústria procurou a gente para desenvolver uma automação numa linha de produção que eles têm lá, que não é uma automação como a gente está conhecida aí, né, que já é mais difundida, mas é uma automação inédita. Então, é feita uma parceria através de editais aí, e aí a gente consegue desenvolver, utilizar o nosso conhecimento, vamos dizer aqui, intelectual ali, de dentro da academia, juntamente com o conhecimento prático dessa indústria ou de outras indústrias, e resolver problemas direto dessa sociedade. Não, eu estou citando aqui da indústria, mas tem uma série de outros exemplos que a gente pode falar ali dentro do Instituto. Volta, Ribeirão Preto. Presidente da Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde, Antônio Adilton Carneiro. Nós sabemos que a ciência avança, a ciência consegue tirar vários problemas da saúde humana e deixa algumas preocupações, mas o importante é esse avanço. Agora, como é que a sociedade pode se beneficiar, sociedade na sua totalidade, desses avanços, que avanços não fiquem restritos a pequenas parcelas? Excelente pergunta. Vamos a exemplo do que está acontecendo em Ribeirão Preto. O campus de Ribeirão é uma área multidisciplinar. Nós temos a informática biomédica, a física médica, a química, a farmácia, tudo em prol da saúde junto com a faculdade de medicina. Temos um grande hospital, o hospital escola, que é o HC. Com esse cenário multidisciplinar, foi construído esse ambiente de inovação com essa preocupação de que esse conhecimento realmente não ficasse apenas na esfera científica e fosse transferido à população. Vou dar um exemplo que em 2014, por exemplo, nós já tínhamos uma startup, uma incubadora de startup chamada Supera. E em 2014, há quatro anos atrás, tínhamos ali 25 empresas startups. Hoje, esse ambiente cresceu, evoluiu, buscando novos conhecimentos nesse campus, nessa ciência interdisciplinar. E hoje nós estamos com 75 empresas, como digo 75 empresas, startups, empresas, centro de negócio, transferindo já esse conhecimento. E dentro desse cenário evolutivo da ciência para aplicação à sociedade, bons exemplos que são empresas que já nascem globais. Ela não olha só região, Ribeirão e região, mas nascem globais, buscando riqueza para a região. Transferindo esse conhecimento que é de interesse à sociedade, de uma maneira geral. Kits de diagnóstico moleculares, desenvolvimento na área de oncologia, podendo reduzir até 80% o número de cirurgias, por exemplo, e biópsia. Nós pegamos exemplos como desenvolvimento na área de informática, kits, sistemas de informática inteligentes para apoio no diagnóstico. Já diria o físico Steve Walken que a inteligência artificial é um cenário que vai mudar a sociedade. Nós temos empresa em Ribeirão Preto, pegando esse conhecimento recente, moderno, de alta evolução, dentro da academia e levando já em pró-sociedade, criando diagnósticos inteligentes. Falamos muito hoje em teranóstico. Hoje, quando você vai no hospital, o que tem é revelar as técnicas de imagem, as tecnoterapias convencionais. Mas no futuro próximo, porque a ciência ainda muda muito rápido, essas técnicas vão estar mudando. E o cientista de hoje, junto com esses empreendedores da área que transfere esse conhecimento para a sociedade, ele está preocupado com isso. Então, o teranóstico, como a gente chama, é a soma, é o link do diagnóstico e a terapia. E isso usa muito a questão genética. E Ribeirão Preto, na área da saúde, envolvendo a faculdade de medicina, farmácia, vários centros, tem muitos projetos sendo desenvolvidos. Quando falo muito, ficarei aqui horas citando os grandes projetos com apoio das grandes agências de fomento para transferência tecnológica. E esse ambiente de inovação, que eu comentei que é o Supera Parque, reconhece isso estimulando, acelerando, viabilizando essa transferência tecnológica, que isso não tinha antes. Eu acho que esse é o grande segredo, que eu insisto em falar, que essa evolução, ela acontece quando a população exige. E tendo esse vertor, essa gestão no meio do caminho entre a ciência e a sociedade, as coisas acontecem, como acontece no Vale do Silício, como acontece em grandes exemplos pelo mundo. É isso que nós queremos fazer aqui em Ribeirão Preto. Volto a São Carlos, diretor do Instituto de Física da USP, Vanderlei Banhato. Voltar a falar com o senhor a respeito da sua participação na Academia de Ciências do Vaticano. Não é uma coisa pequena, a bem da verdade. Está aqui na região, é muito importante essa sua presença. Agora, eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor traz lá de fora, de ciência, naquilo tudo que o senhor tem de contato, para o desenvolvimento científico aqui da nossa macro-região? Bom, quando você pertence a uma academia como a Academia do Vaticano, que reúne mais de 40 prêmios Nobel, inclusive Steve Hawkins, que foi mencionado aí pelo pessoal de Ribeirão Preto, era membro até falecer. Então, você consegue discutir com as pessoas quais são, de fato, as grandes barreiras, quais são os grandes desafios, porque a gente tem que enxergar a solução para uma sociedade não apenas em pontos, mas em algo mais sistêmico, em algo mais amplo. Então, nós temos que enxergar quais são os desafios que a ciência tem que enxergar para vencer problemas, inclusive voltados à saúde, mas também voltados à produção de alimento, voltados ao transporte, voltado a toda essa parte que a sociedade depende dela. comunicações e assim por diante, educação. Então, na Academia do Vaticano, as pessoas discutem muito esses temas. Por exemplo, na última reunião, no fim do ano passado, o nosso tema foi como vamos ser capazes de melhorar e organizar a parte de transplante de órgãos, para que isso seja, de fato, algo organizado e de benefício para a sociedade. Como você sabe, existe por trás da tecnologia de transplante de órgãos, toda uma ilegalidade de contrabando de órgãos, que é algo extremamente preocupante, que, de alguma forma, a ciência e a sociedade têm que ajudar a combater. Então, só para você ter uma ideia, quais são os temas que se envolvem na Academia do Vaticano. Mas eu queria complementar o Adilton, que é meu amigo pessoal, inclusive, e dizer assim, esses polos de tecnologia, o que a nação ganha? A nação ganha porque nós precisamos aproveitar as necessidades e gerar oportunidades. Toda vez que a gente desenvolve um equipamento médico que vai ser consumido aqui dentro, vai ser consumido fora do país, ele, ao mesmo tempo que ajuda a solução de um problema, ele ajuda a economia do país. Ele cria empresas, como ele mesmo disse, e eu concordo. O Ribeirão é um grande polo, assim como é São Carlos, assim como está se transformando Araraquara, Sertãozinho sempre foi um polo em muitos aspectos também, e está agora preocupado com isso. Então, a nação ganha quando tecnologia é gerada e disponibilizada para ela. Ela ganha porque ela tem disponível solução para os seus problemas. E ela ganha porque, com isso, vem um avanço econômico que permite gerar empregos, alavancar a economia, que é algo que a gente precisa muito. Não adianta a gente gerar as coisas se não tivermos uma sociedade capaz de absorvê-las. Então, a tecnologia é, sem dúvida, um elemento fundamental para esse alavancamento da nação. Muito obrigado pela sua explanação. Vou agora até Araraquara. O docente e pesquisador André Capalbo Amaral. André, o trabalho que você faz aí na sua cidade é importante que engloba multidisciplinas, outros tantos de pesquisadores e é a possibilidade de formar a gente com outra mentalidade. Esse é um trabalho que custa quanto em termos de intelecto para continuar realizando e tendo frutos? Olha, uma pergunta fantástica, né? Porque quando se fala em relação à potencialidade da medicina regenerativa, a expectativa hoje é muito grande em cima dessa nova terapia, até porque ela cria uma visão muito promissora em relação a doenças que a gente sabe que são altamente incapacitantes, como, por exemplo, lesões medulares, o derrame cerebral, infartos, problemas cardíacos. E essa terapia regenerativa, ela se propõe realmente a revolucionar todo o tratamento dessas doenças. Mas, para isso, é importante que se entenda que é uma tecnologia complexa e extremamente cara. Então, isso faz com que, tanto as universidades públicas, como também a gente tem hoje em dia, que é o meu caso, uma universidade particular, que é a Universidade de Araraquara, investindo pesado para que essas pesquisas possam ser desenvolvidas. E, logicamente, de uma maneira muito racional e segura, o quanto antes possível, levar essas pesquisas por uma aplicação prática e benefício de toda a população. Ao mesmo tempo que ela é complexa e cara, é fundamental que parcerias sejam criadas. E, logicamente, nós buscamos parceiros importantes, como a Universidade de São Paulo, na pessoa do Vanderli Banhato, que é um colaborador nosso aqui na Uniara, pesquisadores da Unicamp, da Universidade Federal de São Carlos, da Unesp, temos parcerias internacionais. E o que nós buscamos com isso é trazer todo esse know-how para contribuir com as pesquisas que estão em pleno desenvolvimento e avanço aqui na Universidade de Araraquara. E, como eu disse, que nós possamos contribuir para que essa terapia revolucionária possa, o quanto antes, beneficiar uma população ampla, sobretudo, que a gente já consegue visualizar esses benefícios e uma aplicabilidade disso até para o Sistema Único de Saúde. Boa, Sertãozinho. Agora, diretor do Instituto Federal Campos, Sertãozinho Eduardo André Mocin. Eduardo, uma das coisas que eu acho que a gente tem muita preocupação, basta ter um doente na nossa família, é quanto monitorar o uso de remédios. Tem uma pesquisa interessante sendo feita aí em Sertãozinho, não tem, não? Sim, sim. Inclusive, aí a gente já entra um pouquinho mais na área de saúde, apesar da gente não ter essa área. Então, aí eu reforço a importância da nossa instituição ter parcerias, criar parcerias para resolver problemas, vamos falar aqui de forma simplista, dos outros. Então, isso foi uma iniciativa de alunos do ensino médio nosso lá. A gente tem desde o ensino médio, que é o ensino médio integrado à parte técnica, até a pós-graduação. Então, é uma multidisciplinaridade muito grande também, né? Assim como foi citado aí pelos outros participantes. E esse projeto surgiu desses alunos do ensino médio, com professores que trabalham no ensino médio, lógico que eles atuam em todos os níveis, né? Esses professores. E a ideia é bem simples, é sem... Simples, eu digo assim, não tem grandes investimentos, nada disso. Basicamente, é uma pequena caixinha, uma espécie de cômoda com gavetinhas, uma pulseira, um aplicativo de celular, tá? A inovação vem aí, tá? Desse conjunto de coisas que está envolvendo aí a internet das coisas, todos esses temas mais atuais. E com isso, o paciente, né? A gente fala muitas vezes o pessoal mais idoso que acaba tendo que ter esse apoio maior, acaba tomando mais remédio, ele consegue ter um monitoramento automático aí mais garantido, digamos, tá? Então, a gente faz de tudo ali naquela pesquisa, eu digo a gente, mas lógico que são os professores e alunos, né? Eu estou ali só na direção nesse momento. E é feito de tudo para que o paciente não se esqueça de tomar esse remédio que é tão importante aí para o dia a dia dele. E como é importante, integraram a Macro Região na edição deste sábado do Jornal da Clube em Ribeirão Preto, o presidente da Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde, Antônio Adilton Carneiro. Em São Carlos, o diretor do Instituto de Física da USP, Vanderlei Banhato. Em Araraquara, o docente e pesquisador André Capalbo Amaral. Em Sertãozinho, o diretor do Instituto Federal Campos, Eduardo André Mocin. Gofeto, nós ouvimos tudo aqui dizendo o respeito importante para o avanço da ciência. Importante o avanço para reverter para a sociedade. Está revertendo para valer ou o caminho ainda é lento? É mais lento do que deveria ser, mas mais acelerado do que indicou o passado em relação à universidade. Isso tudo porque a iniciativa privada está participando também. Preconceitos. Maquiavel dizia que no ser humano as raízes dos preconceitos são muito mais profundas do que as raízes dos princípios. A pessoa pode ser um cristão exacerbado, mas apareceu uma prostituta, apareceu alguém que não tem o mesmo a conduta de decência, pronto, ele já faz um gesto negativo, mostrando que o preconceito tem raízes mais profundas que os próprios princípios. e é com eles que nós devemos na verdade lutar. Nós temos preconceito da universidade com o empresário e do empresário com a universidade. E com a universidade, com os setores da universidade. São coisas de seres humanos e não de entidade, porque não há empresa e nem universidade. É o ser humano que está aos poucos, gradativamente, eles estão percebendo desses dois agentes que preconceito no fundo, no fundo, é apequenamento da inteligência. Com inteligência maior o preconceito entra em funeral. E, na verdade, o que ocorreu, Roberto, foi que São Paulo começou a Universidade de São Paulo, a Universidade da cidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo, a Unesp, que é do Estado de São Paulo, mas da cidade de São Paulo, no final de 49, começo dos anos 50, com a governadora Adhemar de Barros, começou a mentalizar a interiorização do campus da universidade. São Carlos, Arassatuba, Ribeirão Preto, foram, dentre outras, que eu não me lembro agora totalmente... Botucatu. Botucatu, acho que mais para frente, mas não sei, mas não me lembro. Mas foram os primeiros campos, primeiras iniciativas, que, afinal de contas, foram complementadas por um governador que era um professor da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, professor Lucas Nogueira Garcês. Bom, começaram aí e o lema foi muito esclarecedor. ciência vinces, vencerás pela ciência. Que São Paulo tinha, a cidade de São Paulo, no seu brasão, na sua bandeira, tinha uma logomarca e uma máxima, non du cor, du co. Não sou dirigido, eu dirijo, é o comando. Todo desenvolvimento, liderar, bater metas constantemente. E São Paulo batia metas constantemente. Aí, o centro de gravidade da economia paulista, numa espécie de antevisão dos governadores Ademar de Barros e Lucas Nogueira Garcês, interiorizou a universidade, que abriu caminho para o desenvolvimento econômico do interior. Hoje, o interior paulista é mais dinâmico do que a capital. A capital é um fenômeno político. A capital. O interior é um fenômeno econômico. Tem o capital. a partir do desenvolvimento da pesquisa, do desenvolvimento da tecnologia. É interessante que o oposto de ciência é religião. Por quê? Porque a religião, as religiões têm verdades definitivas e perenes. Imutáveis. É, imutáveis. Exatamente. Enquanto que, como o Karl Popper deixou e é claro, em ciência, toda a verdade é simplesmente e apenas provisória. É temporal. Karl Popper moça isso e a realidade tem abundância de exemplos nessa área. E com esse desenvolvimento maior de São Paulo, ficou então claro que ele apareceu e está se consolidando num momento em que São Paulo vai precisar bisar a sua revanche. Perdeu em 30 a Revolução Política, perdeu em 32 a outra Revolução Política e ganhou na revanche com a UIPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, e depois com a Universidade de São Paulo foi uma revanche na área de economia. E agora, com ciência, vinces, vencerás pela ciência. Então, a partir daí, agora com a possível deslocamento dentro do talasso de que o mar é que vai determinar o desenvolvimento a partir do século XXI, deixando de ser o Atlântico, como já foi o mar Enostrum, o Mediterrâneo, até o século XVI, do século XVI ao século XX, foi o Atlântico, agora está indo para o Pacífico, São Paulo precisa de uma outra revanche, portanto, precisa aguçar o seu desenvolvimento. Lembrando sempre que Oscar Wilde, as artes, vem sempre antes que as ciências. Já dizia no retrato de Dorian Gray que todo o desenvolvimento é uma realização de utopias, mas de tanta utopia que sempre nós permitimos, ainda no tempo de estudante de colégio estatal, estadual e no tempo da escola pública de segundo grau razoavelmente boa, que a verdade é que o desenvolvimento é a realização de utopias e, portanto, só os loucos abrem os caminhos que depois os sábios, artistas, sábios de uma maneira geral, os cientistas, percorrem, mas os loucos vão na frente. Aqueles que são considerados loucos, não os insanos, aqueles que são pacientes da psiquiatria, inclusive forense, muitas vezes, que são loucos e delituosos, criminosos, de uma maneira geral. De qualquer forma, esse foi um exemplo que a carta de alforria à universidade, pelas suas direções de uma maneira geral, ela fixa os limites da ciência. Agora, o desenvolvimento, a construção da ciência é exatamente de quem superar esses limites. E aí, São Paulo precisa continuar superando esses limites, passar de um ponto, de um estágio para outro, sem se esquecer, e desenvolver mais, voltando a atrair o centro de gravidade da economia brasileira para São Paulo e conseguindo desmentir, e exatamente esse é o aspecto fundamental, é quando a ciência concede provar que a hipótese menos provável, hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, é aquela que se constitui na tese vencedora. E pode ser uma tese menor, e uma tese que acaba sendo a vencedora quando menos se esperava que ali era o porto ancorador da razão. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. E eu que agradeço a sua colaboração, Roberto. Muito obrigado, boa semana para você. Muito obrigado. Obrigado.